Apesar de tudo isso que você viu aí, o consumidor brasileiro começou 2017 mais otimista. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, as pessoas esperam melhorar a situação financeira. 2017, quantas situações em apenas um mês. Insegurança, medo, desemprego, incerteza. E o brasileiro, continua otimista com o futuro do país? Tem que ser, não temos opção. Opção é de otimismo. O brasileiro tem que estar otimista cedo, à tarde, à noite e de madrugada. Um dos maiores institutos de pesquisa de mercado do mundo mostrou que entre outubro e novembro do ano passado, a maioria dos brasileiros via um país em baixa, sem muito entusiasmo. Mas ainda assim, com certo otimismo, porque se acreditava na capacidade de recuperação. O brasileiro, ele sempre foi otimista. Em diversas situações, em vários momentos da história do Brasil, ele se coloca otimista. Ele acredita que algo melhor está por vir. Só que, ao mesmo tempo que o brasileiro é otimista, ele não sabe esperar. Um exemplo foi a troca de comando do governo em 2016. Mas em pouco tempo, o otimismo de melhora no cenário do país deu lugar a reclamações. Eu acredito que trocou seis por meia dúzia, né? Mudaram apenas as moscas, mas o bolo continuou o mesmo. Ah, não melhorou não? Que eles vão mexer na aposentadoria da gente, aí? Na época da pesquisa, o descontentamento refletiu nas eleições municipais. O resultado das urnas mostrou que o brasileiro estava buscando renovação no meio político. Não sabemos ainda o que vai acontecer. Fato que, se não acontecer, em breve os brasileiros vão começar a pedir novamente mudança. Porque são otimistas e acreditam. E vão continuar acreditando. A chegada de 2017 renovou a esperança de que as coisas novamente podem ficar melhores. O Brasil, ele tem experiência em altos e baixos, né? Nós somos pós-graduados em gestão de crise, né? Mas eu acho que o grande motivo pelo qual a gente segue adiante deve ser as pessoas à nossa volta, as pessoas que estão dependendo muitas vezes da gente. Diante de tantas situações desafiadoras, o brasileiro aprendeu, ao mesmo tempo, a esperar sempre um futuro melhor. Fé em Deus, fé em Deus que as coisas vão melhorar e a gente tem que lutar por isso. Se ele perder a esperança de uma vez, aí afunda esse país de uma vez, né? Vamos acreditar no Brasil. O Brasil merece ser acreditado. Nós não somos um país, nós somos uma nação, nós somos um continente. Eu morro falando isso.